Ae, ae Já parou aqui o senhor Aquele senhor, o senhorzinho Ae, saia do meu senhor Vai para a casa, vai para o bota Ei, ei, vai, vai, saia do meu senhor Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai 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 Vamos lá, vamos lá. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL